Bem, nesse vídeo eu vou explicar para você e responder várias perguntas que as pessoas nos fazem sobre o papo legal, o que é papo legal. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Muitas pessoas às vezes perguntam para a gente no Instagram, no canal da igreja em Recife, no canal também da Igreja Aberta e você também talvez esteja curioso, já ouviu falar do papo legal e eu sou um dos que promovo o papo legal, uma ideia também que eu junto com outras pessoas construí e acredito muito nesse potencial. Em essência, o papo legal é isso mesmo que essa palavra fala, que é comunicar, que é ter um papo legal, ter uma conversa bem legal. E a ideia surge mais ou menos nesse contexto que a gente vive hoje, onde as pessoas quase não se comunicam, quase não falam, falam às vezes muito por digital. E então a ideia, eu comecei a pensar assim, eu acho que seria muito bom a gente ter um momento em que pudéssemos sentar nas mesas e conversar. Só que botar pessoas, eu já tentei fazer isso, colocar pessoas sentadas numa mesa para conversar e a conversa meio que não flui entre elas. Mas esse desejo e essa percepção de que conversar com as pessoas é importante, sempre teve muito dentro de mim. E aí, então, alguns anos atrás, eu comecei a fazer pesquisa e estudar como poder fazer isso e surgiu então esse conceito do papo legal, que são reuniões para jovens, adolescentes e pessoas que também têm interesse sobre o assunto de jovens e adolescentes. Se você não se considera velho, então esses temas são excelentes para você. Então, aí surgiu essa ideia de fazer a conversa do papo legal, de ter uma reunião de jovens e adolescentes, onde o jovem fosse para o culto, onde o jovem fosse para essas reuniões, não fosse apenas para assistir um culto e depois ir para casa e não criar relacionamento com as pessoas. Eu considero muito importante esses laços afetivos por meio da conversa. Por outro lado, também, eu percebo o que acontece em muitos cultos evangélicos de jovens. É que a gente não consegue se abrir nesses encontros. A gente fala de maneira superficial, mais ou menos assim. Ah, a palavra foi muito boa. Ah, o que eu vi hoje na mensagem foi sensacional. Ah, foi muito bom. E fica meio que superficial. Embora a palavra seja boa, embora a palavra de Deus seja boa, mas falta você descascar e abrir e ir no néctar das pessoas. Então, o papo legal, você tem um roteiro, você tem a mensagem que você ouve e tem um momento que você vai sentar nas mesas com as pessoas em pequenos grupos e com o roteiro em mãos, você vai começar a fazer perguntas um para o outro. E as perguntas, elas são perguntas descontraídas. Começam meio que não tendo muitas pretensões, mas é para criar um ambiente confortável. Em seguida, você vai se aprofundando nas perguntas e você vai se colocando naquelas perguntas e vai abrindo o seu coração. E aí, a mensagem também, antes, voltando um pouco do momento de sentar nas mesas, a mensagem também que eu construo, eu procuro também falar da minha pessoa, eu procuro abrir as minhas experiências de fracasso também, porque o que eu acredito? Que à medida que eu me abro, à medida que eu falo também dos meus fracassos, as pessoas quando sentarem nas mesas, elas vão ter oportunidade também, vão ser motivadas a falarem, porque elas estão em um ambiente de autenticidade, eu procuro criar esse ambiente de autenticidade, esse ambiente de transparência e de sucesso e de fracasso na vida cristã, a fim da gente se encorajar mutuamente. O que eu tenho percebido ao decorrer dos anos? É que os jovens, os adolescentes, as pessoas que participam, elas gostam muito, elas falam assim, ah, poxa, eu me vi no outro, quando você falou sobre aquele assunto, eu me vi nessa situação, então as pessoas começam a se identificar uma com a outra e começam a criar uma rede de relacionamento entre as pessoas. Então, o que eu tenho percebido é que no decorrer dos anos, isso tem sido muito útil para os adolescentes e jovens e aqueles que têm interesse por assuntos de jovens participarem e crescerem e serem ajudados. Então, eu vou te explicar como é que acontece e onde você também pode achar esse material, tá? Então, a reunião, ela tem um momento de louvor, um momento de oração, um momento de se consagrar, que é curto, dura 20 minutos. Tem o momento da palavra também, 20 minutos, é uma palavra bem concisa, pontual, bem específica, bem trabalhada também. Não é uma palavra superficial, você pode comprovar isso no site que eu vou te dizer já, já. E, em seguida, depois desses 40 minutos iniciais de aquecimento, é o momento de ir para as mesas. Então, a gente monta mesas onde as pessoas, os participantes sentam, 4 ou 5 pessoas, e eles recebem o roteiro. No começo, a gente imprimia esse material, você também pode imprimir, mas a gente preferiu, então, por questão de ecologia, de economia ecológica, a gente, eles levam o celular deles, então, a gente disponibiliza o link, então, com o link em mãos, eles têm a sinopse da mensagem que acabaram de ouvir, isso é muito legal, e também as perguntas para eles falarem, conversarem entre si, com versículos, com momentos de oração, com, nesse roteiro também tem os desafios para eles fazerem durante a semana. Então, esse momento que acontece no Papo Legal é um momento muito mágico, muito poderoso, muito espiritual. pessoal, você vê no sorriso deles, eles rindo um para o outro, eles olhando um nos olhos dos outros, eles lendo a palavra junto, eles orando juntos, eles se desafiando um ao outro. E eu acredito que isso é muito poderoso, esse momento deles estarem juntos, sentarem e conversar. É muito mais do que você estar vendo jovens sentados no shopping, na praça de alimentação, e estarem conversando, mas as conversas, às vezes, não têm muita orientação. E esse momento que eles estão sentados no Papo Legal, eles têm uma conversa bem significativa. Uma outra coisa também muito interessante, que eu acho sensacional no Papo Legal, é que isso pode acontecer não apenas nos encontros de finais de semana que nós promovemos, como eles podem acontecer, esse momento do Papo Legal, nas casas deles. Pode acontecer com os pais, pode acontecer dentro de um carro. Uma vez eu não pude estar presente com eles, mas eu estava com um grupo de jovens no carro e a gente fez o Papo Legal dentro do carro. Ou seja, tem essa flexibilidade de acontecer, porque no link onde eu vou dizer para você, você vai achar a sinopse da mensagem, você vai achar também esse roteiro disponível para você, de maneira bem simples, bem acessível, para você fazer. Então, para mim, Rogério Paiva 5, o Papo Legal é sensacional, eu acredito muito, quero continuar fazendo esse Papo Legal. Encorajo também você a estudar, ir lá pesquisar, ver. Onde você pode achar esse material? Você pode achar esse material no site chamado igrejaaberta.com.br. Todas as outras séries estão disponíveis para você usar. Claro, você pode também fazer adaptações, porque eu acredito também que as coisas não devem ser engessadas e cada grupo de pessoas, elas têm especificidades, elas têm experiências diferentes e, às vezes, aplicabilidade também diferente. Você pode pegar esse material e adaptar também para a tua realidade, ver o que pode ser feito. E o interessante também é que esse material, junto com o material de design que eu preparo, eu deixo disponível também para você poder fazer uso, você fazer divulgação. E, enfim, o meu maior desejo é ver jovens, adolescentes sendo influenciados positivamente. E aí, eu acredito que, por meio desse trabalho do Papo Legal, tem influenciado muitos jovens. Acredito que vai influenciar ainda muitos outros jovens e adolescentes e líderes também. Eu tenho um grande desejo de fazer influência nessa geração que está acontecendo agora. E nada melhor do que trabalhar com os líderes, com os pais. Por isso que eu proponho esse trabalho no meu canal do YouTube também, de trabalhar com os pais, trabalhar com líderes, tios de adolescentes, de jovens que gostam de trabalhar com essa geração. Porque, apesar de ser uma geração que, às vezes, é muito sensível, eles são uma geração meio que indefesa, meio que está vulnerável, mas é uma geração preciosa que nós podemos fazer grande diferença para os próximos adultos que nós teremos, tá bom? Então, espero ter respondido algumas perguntas. Se você tiver outras perguntas, coloca aqui embaixo e eu vou fazer outros vídeos para lhe responder, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo. Você que tem assistido esse canal, que tem gostado, peço a você que se junta comigo na divulgação para os pais, para influenciar outros pais, influenciar os adolescentes também. Divulgue esse canal, por favor. Se você realmente gosta, segue. E um grande abraço pelo carinho também que eu tenho recebido de muitas pessoas que têm me seguido. Um abraço para você e até mais. E um grande abraço pelo carinho também que eu tenho recebido de muitas pessoas que têm me seguido.